Olá terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho do quarto bimestre que nós vamos dar início a partir desses vídeos, viu? Vou começar a falar sobre a matéria de história. Olha, vocês vão receber essa capinha para colar no caderno e que aqui está apresentando as matérias que nós vamos estudar nesse quarto bimestre. Eu coloquei aqui para vocês o que será Identidade Cultural e Nacionalidade, Brasil Multicultural, Cultura Indígena e Cultura Afro-Brasileira. Aqui também consta a distribuição de pontos e algumas das habilidades e aqui uma atividade para vocês realizarem e colarem no caderno. Sei que vocês vão arrasar. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a identidade e a nacionalidade que eu citei aí para vocês. O que é a identidade? É tudo aquilo que caracteriza você como indivíduo. Tudo que você gosta, os seus costumes, os seus valores. Isso é a sua identidade. Nós temos também alguns elementos da nossa nacionalidade, como a bandeira do nosso país, Brasil, que é representada aqui. O verde nós representamos as matas, o amarelo, o ouro, o azul, o nosso céu e o branquinho é a paz. Temos também o hino nacional, que representa um pouco da nossa história. Eu já disse um pouquinho sobre a nossa identidade particular. Mas temos também a identidade cultural. Nós somos um único povo, porém temos vários gostos, várias identidades diferentes. Nosso jeito de falar. Como eu disse, nós estamos na nação brasileira. Mas temos vários estados em que nós falamos a língua portuguesa, porém com outros sotaques. Isso também nós podemos dizer como identidade cultural de cada estado, de cada cidade. Isadora, e aquela nossa carteira de identidade? Ela também representa, comprova a nossa nacionalidade, assim como a nossa certidão de nascimento. Então, esses documentos nós utilizamos para comprovar o nosso nascimento e a nossa nacionalidade. Nós usamos até quando precisamos viajar para outros países para comprovar que nós somos brasileiros. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre identidade cultural e nacionalidade. Nós vamos ver ainda em próximos vídeos, em próximas atividades, mais sobre essa matéria. Até mais! Tchau!